olá amigos do meu canal no youtube no facebook tudo bom é um prazer estar aqui hoje de novo tá para mostrar vocês como ficou como está desenvolvimento daquela experiência que eu fiz né no na colmeia didática de acrílico e acrílico essa que está aqui ó como o pessoal falou que estava com fresta que ia fazer ea prepolizar mas não aconteceu nada disso vou mostrar vocês agora ok botei aqui onde o pessoal falou que tinha uma festa eu fiz com isopor grosso como vocês podem ver botei EVA e o pessoal que assistiu o vídeo até o final pode ver aqui a gente fez uma cobertura com isopor grosso tá botamos um papelão também aqui tá pra ajudar e é essa cobertura aqui ó proteção de isopor eu vou tirar para vocês verem não propolisou ficou bonita como é que está desenvolvendo bem tirar essa deixa aqui está desenvolvendo bem vocês podem ver aí ok aí elas fizeram bastante invólucro a proteção delas da fica bem térmica a sua a sua comerzinha bastante é cria já deram e como vocês podem ver ficou bem e desenvolvendo muito bem essa comércia a experiência ficou jóia com desenvolver muito bem bom então como eu ia dizendo vocês podem ver está acompanhamento tá dentro desenvolvendo muito bem tá legal mas eu queria fazer uma ressalva que essa experiência que eu tive aqui que eu fiz nessa caixa de acrílico e didática lá é assim para estudo nas nas faculdades escolas então eu queria ressaltar que foi nossa universitária gisele que me pediu para fazer é é essa comer assim para mostrar na escola lá inclusive foi na escola não na faculdade com o êxodo que a universidade estadual é da zona oeste do rio de janeiro então eu fiz isso especialmente essa nova experiência essa comércia para estudo né é nessa universidade o êxodo que nossa universitária gisele pode apresentar lá o pessoal gostou ficar entusiasmado estão me pedindo aí mel de chata aí eu tô até para entregar para ela gisele eu vou trazer o teu em que vou te entregar essa semana pode deixar vou mostrar então aqui para vocês por trás também vocês acompanhar aqui ó levantar tá vendo aí então os potes de melzinho delas aí também a envolvida a gente tem esses ângulos todo que na faculdade na escola você pode mostrar o desenvolvimento aqui por trás ao caminho que elas fazem para ter acesso aos aos potes de pólen de mel as farinhas vários caminhos ok eu vou dar uma abertura em cima aqui para ver se consigo achar os discos de cria para mostrar para vocês também ok então eu vou abrir aqui mostrar por dentro o movimento delas ali na o disco de cria para ver se a gente localiza para mostrar vocês como é que está desenvolvimento por dentro também ok então a gente vai abrir com calma com jeitinho aqui para mostrar o disco de cria delas olha lá olha lá olha lá rainha a rainha deu para ver poxa a rainha também ali a rainha o disco de cria está mais para o lado lado é direito ali os discos de cria se posicionou mais aqui assim mas a rainha estava ali olha que bonito os discos de cria lá estão aqui ok a rainha o movimento muito bom muito bacana não vou mexer muito mais porque elas fazerem essa esse trabalho dela sair desenvolviu muito bem ficou muito bonito aí e os discos de cria estão subindo estão evoluindo tá você pode ver que tem postura na rainha estava ali na hora que eu abrir ela correu por baixo se escondeu eu eu vou deixar e vou ajudar aqui fechando um pouquinho para elas continuarem com esse trabalho e não atrapalhar o movimento delas aí ok mas como vocês podem ver estão trabalhando muito bem muito bacana a experiência foi de sucesso com alguns amigos falaram ela não chegou a fazer aquele proponização todas que eu avisei falei né pessoal que eu trouxe é o isopor e EVA eu pus isopor e EVA justamente para não ter elas não ficarem com essa preocupação de proponizar por causa da entrada da luz por causa de o ambiente das avenidas tem que ser sempre escuro então por isso que eu fiz isso aqui esse proteção de isopor para ficar térmica e com o EVA a gente vai revestir agora aqui para vocês vendo que ficou do jeito tá vendo aí a gente vem uma proteção de isopor e madeira e um papelãozinho também a gente reveste mais fica bem protegido bem térmico esse pedacinho aqui na festa a gente encaixa aqui ó no bico de entrada delas aí perfeito e nossa jataizinha tá aí bem desenvolvido um trabalho legal então com meus amigos pediram aí a gente tá mostrando mostrando aí como ficou como está desenvolvendo estão desenvolvendo bem nossas abelhas já tá aí experiência aí para escola universidade que ela me pediu a gisele foi porque é estava aqui no estudo sobre a preservação das abelhas principalmente as abelhas sem ferrões que a nossa asf né então ela pesquisou eu passei para elas instituições mostrei para ela é e ela fez essa essa experiência na universidade como eu falei então é para isso que a gente tem aí nossas abelhinhas para preservar elas a natureza para nosso ecossistema poder é ter um desenvolvimento melhor e proteção da nossa natureza ok então a gente agradece a todos aí obrigado deixe seu like compartilhe com os amigos seus amigos ok quem não se inscreveu se inscreva valeu abraço que foram terminou e aí Legenda Adriana Zanotto